Olá, família! Tudo bem com todos vocês? Seja bem-vindo ao canal Everson Cadu Ribeiro. Vamos à oração. Grande Rei e Soberano Senhor Lucifer, eu diga seu nome. Nesse momento, venho invocar as suas sabedorias e seus conhecimentos para que venha e me realize os meus desejos mais íntimos. Deus, eu desejo de todo meu coração e quero ao meu lado para sempre. Nome da pessoa amada. Virá a força e ficará de vez para sempre comigo e sentirá tesão, paixão e amor e vai me amar todos os dias da minha vida. Nessa hora, sempre vai me assumir de vez para sempre. Em sua vida, seja de qualquer jeito, transforme seu coração e sua alma e amarre para mim e seja para sempre meu. Nas forças de todas as trevas, eu entro com a força da minha alma e invoco com toda a minha fé Satanás, Lúcifer e todo o maioral do inferno e todos os demônios para que nessa hora vá e amarre e me traga de rastro nome da pessoa amada. Desça agora para todo o sempre estabeleça seu reino, Lúcifer me abra as suas portas do inferno e me mostre que o Senhor está ligando nesse momento e seja amarrado agora para mim nome da pessoa amada. Venha para e me ajude a mudar a cabeça nome da pessoa amada. Faça sentir amor, paixão e desejos amor e seja totalmente de verdade este sentimento e esteja sempre preso a mim com os seus poderes nome da pessoa amada. só vai ser meu em sua vida e só vai me querer o meu amor venha e corra agora bata em minha porta chorando desesperado me implorando para eu voltar e me pedindo a minha atenção e meu amor pelos seus poderes Lúcifer e Satanás e o maioral do inferno amarre amarre nossas almas e nosso corpo nome da pessoa amada Diga seu nome E se relutar faça que sofra muitas saudades de mim o tempo todo e se ficar longe de mim sentirá tristeza angústia e sentirá dor do desejo de estar ao meu lado e vai sentir também na alma um incômodo falta e não vai dormir e quando pensar em mim aí poderá dormir e acordará todo molhado de tesão e pensará e sairá correndo atrás de mim nome da pessoa amada desce seus poderes e se manifeste as suas energias em seu ambiente nome da pessoa amada longe de mim não terá paz entre agora em seus pensamentos e atormente todos os dias com minha imagem sempre reflita nunca deixe sozinho acompanhe a todo o lugar Lúcifer leve meu cheiro levem meu nome e entre em seus ouvidos nome da pessoa amada tir a sua consciência para que o amor e toda as saudades e muitos desejos entre em sua mente e fique louco de amor por mim meu senhor Lúcifer nunca deixe jamais esquecer de mim e todo o segundo venha a minha voz e me traga agora se rastejando feito cobra só vai pensar em mim o tempo todo da sua vida a mulher que ele vai pensar e só em mim o tempo todo poderoso e forte senhor Lúcifer nesse momento eu te peço retire do caminho todos os homens e mulheres para que crie uma barreira entre ele e não deixe jamais se aproximar de ficantes amigos amigas ex namorados ou ex namoradas amantes e tire todos que queira o nosso mal eu te peço afaste agora para bem longe para que nunca mais o veja nunca deixe ninguém ter força para separar o nosso amor assim eu te suplico afaste mas que seja bem longe para que nunca tenha mais contato e seja definitivamente deixe para longe do caminho de nome da pessoa amada eu te peço eu te suplico para que traga agora através das suas labaredas de fogo venha amarrado com as suas correntes para que seja forçado a me amar e me desejar nome da pessoa amada o seu corpo é meu você só vai funcionar comigo de agora em diante poderoso vindo do inferno lucifer eu te rogo e te peço tire todos do seu caminho e das ruas faça ele ser caseiro e adorar mais o lar eu te rogo todos que se aproximar dele e se interessar por ele quando se aproximar sinta nojo eu tenho fé e sei que o senhor vai me atender em tudo que eu quiser de fogo venha amarrado com as suas correntes para que seja forçado a me amar e me desejar nome da pessoa amada o seu corpo é meu você só vai funcionar comigo de agora em diante e se tentar com outra pessoa vai ficar broxa totalmente broxa e broxa e vai falhar assim eu te peço lucifer faça que esta pessoa que viu falhar de risada espalhe para todos assim se faça a sua grande felicidade só está ao meu lado meu senhor lucifer amarre nome da pessoa amada para que me ame e só queira viver comigo casar e me queira para sempre e seja só meu de agora em diante assim nas suas forças eu retorno a te invocar meu senhor lucifer desça até a terra e com voz desça todo o inferno e todas as almas para amarrar nome da pessoa amada e me traga amarrado debaixo agora e sempre nos meus pés assim eu ordeno amarre seu espírito e será meu para sempre assim desça seus poderes e ficarão para sempre em seu corpo e vai me amar vai ficar definitivamente só comigo para sempre eu te peço cubra com as suas asas e transforme o espírito e a alma de nome da pessoa amada para sempre em minhas mãos seja meu de agora em diante só meu em seu poder Lúcifer que assim seja amém nesse momento eu vou te passar uma grande e poderosa oração do Deus Lúcifer para que seu amor venha correndo para seus braços que venha apaixonado fiel e venha arrependido e se humilhando aos seus pés nesse momento se você quer orações fortes e poderosas e proibidas de São Cipriano Exus Pombogiras Lúcifer Lilith Almas etc de uma forma nunca vista antes no youtuber eu peço que se inscreva no canal e seja muito bem vindo para que você possa mudar a sua vida e todos os seus objetivos eu também convido a se tornar membro do canal e dessa forma vocês estão me ajudando a manter os nossos conteúdos de vídeos e dessa forma estarei trazendo orações poderosas para ajudar a todos vocês nesse momento eu agradeço a todos inscritos do canal e seja bem vindos que Deus os abençoe faça com muita fé esta oração nesse momento mantenha totalmente concentrado na oração que Deus nos abençoe